Olá, quais são os desafios que você acredita que enfrentaremos nos próximos 50 anos? A Comissão de Futuro aqui do Senado Federal, em parceria com a Comissão de Educação, realizou audiência pública para tratar deste assunto. Participaram parlamentares, acadêmicos, o internauta, através do serviço e-cidadania oferecido pelo Senado Federal, todos juntos para ouvir, o sociólogo e pensador italiano Domenico de Masi. Lembra dele? Ele é autor do conceito de ócio criativo, uma forma de separar do conceito tradicional de trabalho a atividade produtiva capaz de gerar riqueza, conhecimento e bem-estar simultaneamente. Você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com Domenico de Masi, com a participação na entrevista do senador Cristóvão Buarque, ele que é relator da Comissão do Futuro aqui do Senado Federal e que foi o responsável pela realização do evento de hoje. Senador, obrigada pela presença no estúdio e pela parceria nesse trabalho de entrevista. Eu que agradeço você estar trazendo aqui essa figura, que é o Domenico de Masi, e me dá a chance de ser entrevistador também. Eu que estou honrada com essa parceria. Agradeço ao senhor também a presença no estúdio. Gostaria de começar a entrevista perguntando quais são os desafios, na sua opinião, que nós temos hoje em dia e quais serão os desafios para os próximos 50 anos? Mudam os desafios ou muda a maneira de lidar com eles? Mudam todas e duas coisas. Mudam as grandes desafios do futuro. As grandes desafios são a tecnologia, a globalização, o analfabetismo no mundo, a divisão injusta da riqueza, a divisão injusta do sabão, a divisão injusta das oportunidades, do poder, das tuteiras. E essas são as grandes desafios do futuro. Eu espero que mudem com o passar dos anos, no sentido que se diminuam as desigualdades e aumenta a equidade. Mas no mundo não se sabe mais como vai, e então pode dar-se que tudo isso não aconteça. Em este caso, aumentam os conflitos. É uma possibilidade. Senador, por favor. Professor, o senhor fala, e até o subtítulo, do seu livro, O futuro chegou, que a sociedade está desorientada. Quais são os sinais dessa desorientação? Mas são segnali muito explicitos. Nós não sabemos mais capir se um quadro é belo ou é bruto, se uma cidade é vivível ou não é vivível. Não conseguimos mais distinguir quando sentimos um programa televisivo, um telegiornal, se o que estamos sentindo é vero ou falso. É difícil distinguir o que é de destra e o que é de sinistra. É difícil distinguir o que é público e o que é privado. É difícil distinguir o que é coletivo e o que é privado. É difícil distinguir o que é masculino e o que é feminino. É difícil adirittura distinguir o que é vivo e o que é morto. Tudo isso porque nos manca um modelo de referimento. Um modelo que nos faça scegliere com grande precisione e com grande velocidade as decisões que precisamos de prendre. E isso, naturalmente, comporta um senso de paura e um senso de crise. E o senso de crise é pericoloso hoje porque quando se é em crise não se projeta o futuro. E quando nós não projetamos o nosso futuro, outros projetam o nosso posto. E então isso crea um senso de decadência um senso de depressão que hoje é bastante difuso em todo o planeta. Não existem países felizes e países depressos. Ormai todo o planeta vai se tornar depressão. Se continuamos nessa desorientação, vamos ter uma crise muito grande na ecologia, na sociedade, na ética. O senhor tem otimismo de que nós vamos encontrar um caminho para sair da desorientação, há tempo de evitar as grandes catástrofes, como, por exemplo, o aquecimento global, ou a Europa fazer um muro para que os africanos não entrem nele, que seria também uma catastrofe ética. O senhor é otimista que a gente vai encontrar essa saída antes das catástrofes? Eu sou otimista por um motivo. Eu não acredito que esse nosso mundo seja o melhor dos mundos possíveis, mas acho que esse é o melhor dos mundos existidos até hoje. Nós temos a fortuna de viver no melhor dos mundos existidos, porque o progresso tecnológico, o progresso farmacológico, a medicina, a cirurgia, a democracia, ci ha donado um mundo que os nossos antenados não tinham. Então, como esse é o melhor mundo que tem sido até hoje, eu espero que também em futuro isso aconteça. Naturalmente, ci são graves pericolas. O pericolo mais grave de todos é o pericolo ecologico, que a possibilidade que o ser humano distrugue o planeta no qual é vissado. Isso significa que nós temos de fazer contato com a nossa terra como madre-terra, como terra-madre, e terreno nos seus confrontos o rapporto que tem um filho com uma mamã afetosa e não como um filho com uma matrinha contra a qual cê é o odio. Nós temos de recuperar o amor pela nossa terra. Queria saber do senhor, continuando ainda nessa linha, sobre a influência da tecnologia nesses processos de transformação. A falta de orientação gera a construção de novos valores. A organização que a internet permite articular as pessoas vai favorecer a formação desses valores. Passa o cidadão através de um ambiente tecnológico como a internet ter possibilidade de uma interferência mais significativa. no corso da história humana, os seres humanos, quando inventaram as tecnologias, as tecnologias, as tecnologias, sempre por motivos positivos. Para ridurre a fatica, para ridurre o trabalho, para ridurre o dolor, para alcançar a morte, para ser mais harmoniosos e mais tranquilos. Mas os seres humanos, que inventaram a tecnologia para viver melhor, sempre usam a tecnologia também para fazer do mal. Por exemplo, a luz elétrica é foi inventada para ter a possibilidade de operar também de noite, quando não tem luz, ou para riscaldarmos, ou para cuidarmos, Mas os seres humanos usam também a luz elétrica para a sedia elétrica com a qual ammazzam as pessoas. Então, o problema é que a tecnologia espesso há a possibilidade de ser positiva e negativa e espesso os seres humanos usam o senso negativo. Qual são as oportunidades de internet? Eu acho que são muito mais as oportunidades positivas que não as oportunidades negativas porque consentam a nós de ser nomados mesmo quando somos fermos. E consentam a nós de ter uma convivialidade que não era mais existida antes. Então, o meu ponto de vista sobre as novas tecnologias é fortemente otimista. Como é que o senhor vê esses movimentos que acompanhamos nos últimos anos como Primavera Árabe ou mesmo as manifestações populares que aconteceram no Brasil em junho do ano passado? Como é que o senhor interpreta isso? Que sinalização isso traz para o senhor com relação à projeção de futuro? Dessa possibilidade de articulação social? Eu acredito que se pode ter soltanto um giudizio positivo porque isso demonstra que o povo brasileiro é pacífico mas não é gregario mas em forma não violenta porque a violência dos movimentos sociais como a riqueza do mundo isso? Esses são os bisognos quantitativos. Como diz Lacan, o oposto do amor não é o odio, é o poder. Esses são os bisognos qualitativos que cada um de nós tem. São os bisognos radicales que riguardam a radice humana. São os bisognos de introspezione, de meditação. São os bisognos de amizade, de jogo, de amore, de contemplação da belleza, de convivialidade. Esses bisognos não são quantitativos, mas são qualitativos. Para satisfazer esses bisognos não precisa ter dinheiro, não precisa ter poder, não precisa ter possesso de beni. E quando se fala de crescimento, de crescimento sereno, de crescimento feliz, se fala de uma crescimento que reduz os nossos bisognos quantitativos e soddisfa, soprattutto, os nossos bisognos qualitativos. E esse, segundo a mim, é o futuro fisiológico da humanidade. O futuro patológico da humanidade é o consumismo, com o qual nós tentamos de satisfazer apenas os bisognos quantitativos de poder, de dinheiro, de dinheiro. E qual tem mais razão de ser otimista hoje? Um intelectual italiano ou um intelectual brasileiro? Gli intelectuali são pessimistas, porque o pessimismo elimina todas as responsabilidades. Quando somos pessimistas pensamos que não há solução aos problemas e, então, tanto vale não fazer nada. Invece, o otimista é uma pessoa que quer reconhecer os problemas. Não é cieco di fronte aos problemas, mas, além de reconhecer eles, eles resolvem. Gramsci dizia que ocorre o pessimismo da inteligência e o otimismo da vontade. Quando negli intelectuali prevale o pessimismo da inteligência significa que se vuole sottrar as responsabilidades. Quando prevale o otimismo da vontade significa que se vuole assumir as próprias responsabilidades e se lavora para um futuro migliore. Mas o otimismo mais produtivo é o otimismo crítico. Certo. Aquele que diz, eu sou otimista, mas eu não vou fingir que as coisas estão boas. Certo. Elas não estão boas e precisam mudar. Mas o otimista, o pessimista, vede só os aspectos negativos. Certo. O otimista, vede os aspectos negativos e os aspectos positivos. Vede a probabilidade de ribaltar os vincos em oportunidade. E aqui está a grandeza do otimismo. O otimismo é otimista. É andado sempre avante no corso da sua história. Senão otimismo não sabemos onde estamos. E nós somos muito mais avante dos nossos antenados. Então, eu sou da parte do otimismo. Do otimismo crítico. O otimismo crítico. O senhor poderia falar para a gente quais seriam os melhores valores para se usar da melhor forma possível o tempo livre que fatalmente resulta de um aprimoramento tecnológico na área do trabalho? Há a expectativa de que a tecnologia no campo do trabalho ajude a gerar mais tempo livre, não é? Qual seria o melhor uso desse tempo? Porque é um desafio usá-lo também, não é? Certo. Eu penso que o mundo melhor seria um mundo em que o mundo é libero de procurar a própria via para a felicidade. Mas ocorrem algumas condições sociais para que as condições individuales possam realizarse. E essas condições sociais passam através da eliminação do trabalho esecutivo, do trabalho passivo, do trabalho repetitivo, noioso, pericoloso. Todo esse tipo de trabalho pode ser delegado às máquinas. Isso libera o homem do trabalho banal, do trabalho inumano, do trabalho bestial e dá muito tempo libero. Mas o tempo libero pode ser uma oportunidade ou pode ser um problema. O tempo libero depende da nossa quantidade de educação, da nossa qualidade de cultura. Só as pessoas com uma cultura muito raffinada podem usar bem o tempo libero e podem evitar que o tempo libero se transforme em depressão, se transforme em droga, se transforme em violência. O tempo libero é muito pericoloso. E nós hoje educamos os jovens ao trabalho, mas não educamos os jovens ao tempo libero. E como fazer essa educação para o tempo livre? Precisamos cambiar completamente os nossos programas scolasticos, eliminar a divisão entre escola e vida. Precisamos fazer modo que a educação dos pequenos, seja uma educação em que, contemporâneamente, o bambino cresce na capacidade de trabalhar, produzindo riqueza, na capacidade de divertirsi, produzindo bem-estar, na capacidade de estudar e procedendo a sabedoria. São três coisas que devem ter que ir juntos. Quando vão juntos, temos o ócio criativo. Mas diminuir essa ideia, isso implica também diminuir a ideia de que trabalho é um castigo, é uma penitencia. O trabalho esecutivo é um castigo. O trabalho físico é um castigo. É um castigo, tudo o que nós inventamos no corso da história humana, a rueda, o automóvel, o telefone, a televisão, é para diminuir a fatica do trabalho. O trabalho castigo é uma visão paleo-religiosa, segundo a qual nós temos que recuperar a culpa do pecado originário através de um trabalho penoso. E estar pronto para usar melhor o tempo livre implica se afastar desse conceito que acaba sendo herdado ao longo do tempo. Certo. Nós temos que recuperar sempre mais tempo, sottraendo o tempo às operações noiosas, pericolosas, faticosas, restituendolo à nossa liberdade, mas contemporaneamente com a educação, com a formação, com a escola, com a família, riuscire a arricchire le coisas de significado. Per cui, se andamos ao cinema, vemos o filme com maior capacidade de compreensão. Se leemos um livro, temos maior capacidade de gostar do conteúdo do conteúdo do livro ou de criticar os aspectos negativos do livro. Sem a cultura, o tempo livre é inútil. Anzi, é pericoloso. Domenico, tem alguma diferença entre o conceito seu de ósseo livre e o conceito de alguns anarquistas do final do século XIX de direito à preguiça? Sì, o direito à preguiça era portado avanti da Farg, que era o genero de Marx. Aveva sposado a filha de Marx, que aveva uma visão extraordinária da vida. A 70 anos se suicidou, insieme à sua mogue, à filha de Marx, em modo consapevole e sereno para não dar aos outros e a se estes os problemas da vecchiaia. Então era uma pessoa muito equilibrada. E aveva um contrasto com o suocero, que era Carlo Marx. E disseva, o direito ao trabalho que tu, Marx, quer recuperar, o padroni ce o darão. Porque os padroni são felizes quando um trabalhador trabalha. O direito ao ocio não o avremo mai. Porque a pessoa rica odia o ocio dos poveres. Volei poveres sempre iperattivos. Pensa que o ocio seja um direito dos sós ricos. Sulla base de isso ele escreveu um livro muito interessante que eu repubblico também em Brasile de direito ao ocio. E este livro é de grande fortuna, mas naquela época era impossível porque as tecnologias não permitavam de sustituir o trabalho humano com o trabalho mecânico. Hoje, é impossível. Hoje é o momento de Lafargue. Em qualquer modo, hoje Lafargue, o gênero de Marx, é mais atual. Do seu ocio, Carlo Marx. Nós vivemos um momento em que precisa surgir uma ideia nova, como essa. na Europa agora, há uma tendência da direita, inclusive nazista, vencer eleições. Aqui nós, no Brasil, achamos que isso é menos pelos méritos da direita, menos pela esperança que a direita traz, do que pelo fracasso das esquerdas. Por que a esquerda fracasso? A esquerda fracasso a causa do neoliberismo. As ideias neoliberistas da época de Reagan na América e da Thatcher na Inglaterra, portaram algumas conclusões das esquerdas da Sinistra. Primeiro, que não existiam mais as classes sociais. Isso é uma bestemmia terrível. Proprio mentre a distância entre os povos aumentava, a Sinistra dizia que não existiam mais as classes sociais. Poxa, a Sinistra se não existiam mais as esquerdas. as esquerdas são aquela parte da classe antagonista que se forma em modo da atirar também as massas e da educare as massas. Em terceiro, ele não criou uma ideologia da luta de classe adequada à sociedade post-industriais. Não capim que passando da proletari a borghesi do sfruttamento continuo e que existe um sfruttamento do trabalhador intelectual assim como existe um sfruttamento do trabalho material. Então, não se preparou os instrumentos para gestir os conflitos da sociedade atual. Então, posso dizer que a esquerda fracassou porque ela e a direita fazem parte de um mesmo modelo civilizador. E ela não foi capaz ainda as forças de esquerda de formularem uma proposta nova como você formula para o mundo que deveria vir pós-industrial e utópico. Mas aí vem um problema. É que nós políticos a gente tem que pensar no imediato e no local. Nossos eleitores estão na cidade e nossos eleitores estão preocupados com os próximos dois anos. enquanto que a civilização pós-industrial exige um discurso de longo prazo e para o planeta inteiro. Como é que a gente vai resolver essa contradição da democracia? o voto é do curto prazo e do imediato e os sonhos são de longo prazo e planetários. Este acorciamento da visão é devido ao fato que a um certo ponto soprattutto com o o o capitalismo l'economia ha preso o sopravvento na política depois a finança a finança a preso o sopravvento na economia e depois as agências de rating a preso o sopravvento na finança mas isso ha determinado um concorso mundial de cui todos ormai somos consapevoli e eu trovo que o peggio é passado ormai em todo o mundo se capisce que este modelo não funciona mais se refiuta o modelo marxista mas se capisce que o modelo borghese não vai bem quando é caduto o muro de Berlim eu tive a fortuna de fazer um dibattimento na radio italiana com Vaclav Havel que era o presidente da Cicoslovacia que é um ramo intellettuale e quando terminou o nosso dibattito lui mi disse guarda que o comunismo a perso mas o capitalismo não a vinto e o capitalismo não a vinto porque o comunismo é capace de distribuir a riqueza mas não é capaz de produrla mentre o capitalismo é capaz de produrre a riqueza mas não é capaz de distribuirla e nós hoje estamos em esta situação que Marx aveva previsto beníssimo quando Marx teoriza la caduta tendenziale do estagio de profito teoriza proprio isto o capitalismo tende a centrar la riqueza in poca mani invece de distribuirla se si accentra in poca mani si incrementa la produzione ma si ammazza il consumo in questo momento 85 ricchi nel mondo i primi 85 della graduatoria Forbes hanno una riqueza pari a 3 miliardi e mezzo di cittadini del pianeta 85 persone possono anche avere due Ferrari uno yacht ma non potranno mai comprare 3 miliardi e mezzo di scarpe 3 miliardi e mezzo di abiti 3 miliardi e mezzo di case e questo comporta che il capitalismo produce sempre di più ma distribuisce sempre di meno finiscono i consumi nonostante la pressione della pubblicità al consumismo e questo comporta la fine dell'economia in questo momento il mondo ha un eccesso di produzione non una mancanza di produzione si calcola che tutto ciò che c'è in questo momento nei frigoriferi italiani per metà sarà gettato non sarà consumato e questo vale per gli Stati Uniti e vale in parte anche per il Brasile questa è una follia è il fallimento del marketing il marketing dovrebbe prevedere cosa si consuma in modo da produrre ciò che si deve consumare invece si produce il doppio di ciò che si consuma e noi abbiamo contemporaneamente paesi dove si soffre per obesità e paesi dove si soffre per fame e questa è la grande follia del mondo contemporaneo per questo la soluzione è un decrescimento la soluzione secondo me è di due tipi un tipo è teorico cioè la creazione di un nuovo modello di vita tutte le società precedenti sono nate sulla base di un modello la Unione Sovietica è nata sulla base del modello di Marx di Engels e di Lenin gli stati nazionali dell'ottocento l'Italia la Germania la Francia gli stati uniti lo stesso Brasile sono nati in base alle idee dell'illuminismo alle idee di Montesquieu alle idee di Adam Smith alle idee di Tocqueville la nostra società non è nata su idee è nata sul vuoto delle idee quindi prima cosa creare un modello di società un modello che abbia alcuni valori sia planetario non sia locale sia basato sulla saggezza sia basato sulla bellezza sia basato sul meticciato e in secondo luogo l'azione diretta per redistribuire e per creare la decrescita dei paesi ricchi io acrescentaria baseato também no quotidiano che il discurso socialista esquerda esquece come usar le 24 ore del giorno e con esse encerramento di idee nós encerramos também o nosso programa queria agradecer muito a presenza do senhor aqui no programa cidadania a você que nos acompanha também gostaria de agradecer muitíssimo a presença desse cidadania onde conversamos com domenico de masi sociólogo e pensador italiano sobre as perspectivas do futuro para os próximos 50 anos cidadania que contou com a participação especial do entrevistador e senador Cristóvão voarque a você que nos acompanhou agradeço demais a atenção até o próximo cidadania e senador